Bem-vindos a todos que estão assistindo aqui, mais uma vez, o Conectados pela Liberdade. Hoje o nosso tema é um liberal no movimento estudantil, e a gente está aqui com o Pedro Duarte Júnior, que hoje é presidente do DCE da PUC Rio de Janeiro, conseguiu entrar nesse nicho estudantil que antes era dominado pela parte da esquerda. Ele vai falar para vocês, então, um pouquinho sobre como é que foi esse trajeto dele para chegar até o DCE e tudo o que ele já tem feito por lá. Boa noite, Pedro. Fala, Luiz. Tudo bem, cara? Então, primeiramente, agradecer ao Conectados pela Liberdade, ao EPL, pelo convite, pelo espaço. Eu acompanho o EPL há algum tempo já, milito no movimento liberal há 10 anos, até da fundação da entidade. Eu participo do movimento liberal desde 2009, as primeiras reuniões que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, na época que o Roberto Chioca ainda morava por aqui, Bernardo Santoro. E uma galera lá começando o movimento, foi a época que eu estava entrando na PUC. E, cara, dali eu comecei a ler muito sobre liberalismo e, pô, calor na universidade, comecei a ver que a realidade ali era completamente diferente de tudo que eu acreditava, de tudo que eu defendia. E eu não via essa possibilidade de simplesmente aceitar que aquilo era comum, que aquilo era o... Como deveria ser, né? O movimento estudantil é assim, funciona assim, sempre funcionou assim, sempre vai ser assim. Não, acho que a gente tem potencial para levar as nossas ideias, levar o ideal da liberdade a todos os estudantes, ainda mais, pô, galera universitária, progressista, como é que não vai comprar os ideais da liberdade? E aí, a partir dali, eu comecei a interagir cada vez mais no centro acadêmico da universidade. Cara, eu entrei, pô, tinha a frase do Tchirquevara na parede, Marx, todos os grandes nomes ali na esquerda anacrônica, né? Porque acredito que existe uma boa esquerda, mas essa anacrônica, marxista, leninista, trotskista e todos os desviar segmentos que eles têm, tinha alguém ali pintado na parede com uma frase. O centro acadêmico abandonado, né? Sujo e maltratado. Mas aí, já calouro, cara, eu, pô, não resisti à tentação e criei uma chapa sozinho lá, calouro louco, batendo de frente com a galera, defendendo várias propostas, mas, obviamente, né, não tinha como, quando calouro, ganhar. E foi minha primeira derrota, em 2009, era uma chapa chamada Libertas, a ideia de livrar o centro acadêmico, o movimento estudantil, dessas amargas de ideologias, partidos e tudo mais que dominava ali o centro acadêmico. E dali eu fui seguindo, né? Em 2009 foi essa chapa, quando calouro. Em 2010 eu fiz uma segunda, que era a chapa consenso, que era uma ideia de pluralidade, em vez de ser aquele bloco da esquerda que dominava. Eu tenho o menor problema de dialogar com outros movimentos, com centro, esquerda, até porque eu acredito, e aqui é um ponto que eu considero essencial para entender o movimento estudantil e para se pautar dentro do movimento estudantil, que é fugir um pouco dessa dicotomia de esquerda e direita. Até porque, cara, muitas das bandeiras que nós defendemos, como, por exemplo, a maioria de nós se defende, a legalização da maconha. É uma causa claramente liberal, obviamente liberal. E é uma pauta que é uma pauta universitária, hoje, dentro dos jovens, dentro da universidade, isso é uma pauta muito relevante e que normalmente se atrela à esquerda. No meu caso particular também, a causa do casamento gay, normalmente, a ampla maioria dos liberais, e aqui nós nos afastamos um pouco de alguns movimentos conservadores, os liberais defendem que o casamento é um contrato civil, uma escolha entre pessoas, entre indivíduos, e que eles casam com quem eles quiserem, independente de gênero. E é uma pauta normalmente dita de esquerda. Então, eu acho que a gente tem que fugir dessa dicotomia, até porque quando a gente está na universidade, o pessoal acabou de sair no ensino médio, ainda tem uma visão muito do professor de história, do professor de geografia, que falou direita é isso, esquerda é aquilo. Aquela coisa, aquele espantalho que foi criado. Então, se você deixa colar em você, porque vão tentar colar o rótulo de direita, coxinha, fascista, você deixa colar esse rótulo, que é falso, que não é, nós não estamos dentro do que eles chamam de essa direita, cara, você praticamente já está derrotado, porque você vai ter que ter um trabalho de mostrar a todos os alunos que direita, que eles chamam, não é aquilo que você é. E quando você tem que se explicar na política, no movimento estudantil, nas relações políticas, você já está, já começou de trás de todo mundo. Rápido, Luiz, o áudio está bom? Está tudo certo? Bom. Opa, está sim, tudo tranquilo. Ah, tranquilo. Galera, é meu primeiro hangout, então estou aqui me acostumando aqui a como falar, sem ter pessoas à frente, interagindo aqui com a tela e com vocês. Então vamos aos poucos, eu vou me acostumando aqui, olhando caderninha, anotações. Mas está tranquilo, senso, está perfeito. Ah, perfeito, então, cara. Valeu, obrigado. Valeu, nada. E aí eu acho que a gente tem que fugir, sim, dessa dicotomia, nós temos que nos pautar como liberais, como progressistas que nós somos. E às vezes, a esquerda, principalmente de movimento estudantil, essa esquerda anacrônica, ela vai muito na crítica ao status quo. Mas o Ron Paul já falou, tremei status quo, nós não somos defensores do status quo, nós não concordamos com a forma de que o Estado existe hoje, não só por causa de PT, também por causa do PT, que também é um problema, mas não só por causa dele. Os liberais criticam, e muito o governo do Alckmin em São Paulo, criticam as excessivas regulações que o Serra fez quando o ministro da Saúde. Então, o nosso conceito, nossa crítica é ao status quo, é a forma como o Estado procede, a forma como ele intervém demais em nossas vidas. Então, por que você deixar que esse pessoal que hoje pauta o movimento estudantil sejam os únicos críticos ao status quo? E às vezes, tem outra coisa que é muito ruim, a gente tem o hábito de querer discordar por discordar. Você cria uma rivalidade com o seu adversário, opositor, e aí, quando ele se pauta por um lado, você quer se pautar pelo outro. Isso está errado. Não só porque ele está criticando um A, que você tem que defender A para se mostrar contra. Às vezes, você vai concordar. Tem críticas que a esquerda faz que são extremamente relevantes, que devem ser feitas a, por exemplo, a um congresso conservador, a um congresso que resiste a pautas sociais, sendo que algumas delas são relevantes. Naturalmente, eu discordo de muitas delas. Quando a pauta do movimento estudantil é 10% do PIB para a educação. Isso é irrazoável. É completamente fora de qualquer noção econômica. E nós sabemos muito bem disso. Só que existem algumas pautas sociais, como, por exemplo, já conversei, a legalização da maconha, o casamento igualitário. São pautas sociais, são pautas relevantes, e nós não precisamos estar sempre discordando dos movimentos sociais. A gente precisa ter um pouco dessa razoabilidade. O aluno médio, e é sempre muito importante focar nisso, até em disputa universitária. Cara, existe um eleitorado fixo, que é um eleitorado que acredita em liberdade, acredita em mercado, em razoabilidade financeira, acredita em funcionamento de empresa, empreendedorismo, e tudo isso. Existe um eleitorado que acredita nisso. Existe um eleitorado que está mais pautado à esquerda, que vai defender um governo regulador, vai defender que o movimento estudantil tem que defender causas sociais, e vai pautar 10% do PIB na população. Mas, cara, quem elege os dois lados é o aluno médio. É aquele cara que, pô, ele quer saber de uma boa palestra, ele quer dar boas palestras para assistir. Ele quer que o centro acadêmico, o DCE, o ajude em projetos extracurriculares. Ah, eu quero fazer um grupo de estudo focado em direito, eu quero fazer um grupo de estudo de geopolítica, de marketing. Isso é o interesse dele. Ele quer ter um campeonato de futebol. Ele quer também que, às vezes, você se paute frente à universidade, em algumas demandas, como, pô, bandejão, valor do estacionamento, ou, pô, o campus da universidade está sujo, o campus não está seguro. Ele quer que você leve essas demandas estudantis à reitoria, aos órgãos administrativos. E, cara, isso é uma pauta liberal? Isso é uma pauta socialista? Isso é uma pauta... Eu acredito que seja uma pauta consensual. E aqui vai boa parte do que eu acredito, que eu dou como... Para formar uma chapa, por exemplo. É importante que exista um núcleo coeso. Ou seja, as pessoas têm que concordar minimamente em algumas premissas. Senão, aquela galera se une, você faz um blocão de união, você vai começar a discordar em um mês, vai ter gente saindo, vai ter discussão, o grupo se desmotiva e se desfaz. Então, é importante que você tenha um grupo coeso, um núcleo coeso ideologicamente. Pessoas que concordem em ideias, pessoas que concordem em ideologias. Só que não é só porque você formou um núcleo desses, digamos, um núcleo liberal, que a sua gestão, as suas propostas, a sua chapa, precisem ser liberais. O que é um liberal dentro de um DCE? Você vai pautar a desregulamentação do DCE? Isso não existe. Você vai pautar a austeridade fiscal do DCE? Isso não existe. Você vai pautar acordos internacionais para comércio? Isso não existe. Então, para que você precisa encarnar o liberalismo no DCE? Não é o foco. O foco não é esse. E é um ponto onde você consegue ter uma abertura com o aluno médio, um diálogo bom com o aluno médio, porque a esquerda falha, porque ela quer levar pautas políticas. Por exemplo, o que ela pauta? Ela quer que o governo federal faça, isso é a proposta dela de DCE. Eu quero no DCE... O que você vai fazer no DCE? Eu vou pautar 10% do PIB na educação. Amigo, isso não é a pauta do DCE. A pauta do DCE é interna. É o que você vai fazer diretamente para os alunos. Então, você pode ter um núcleo liberal, você pode ter uma composição ideológica, mas as suas propostas, as suas gestões, não precisam ser ideológicas. Você não vai pautar a austeridade fiscal. Você não vai pautar livre mercado no DCE. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma boa gestão. Uma boa gestão que tenha boas palestras, uma boa gestão que seja transparente, que você preste suas contas. Isso é um problema crônico, crônico do movimento estudantil. E aí, existem às vezes questões éticas, realmente de desvios, movimento estudantil que é cooptado, que desvia a verba, existe. A une é um caso disso. E exige apenas pessoas que são incompetentes, que não usam direito à verba, que perdem dinheiro, que gastam mal, não sabem organizar uma prestação de contas, não sabem fazer uma prestação de contas com notas, com tudo discriminado. Ou seja, ou você tem o antiético, ou você tem o incompetente. E os dois casos são crônicos do movimento estudantil. Eu tenho certeza que 90% dos centros acadêmicos que você for procurar não têm a menor prestação de contas. Você não tem a menor ideia de com o que eles estão gastando de dinheiro. Isso é uma pauta que a gente pode sempre puxar. E para evitar o vitimismo de ah, estamos dizendo, que normalmente o movimento estudantil faz, ah, estamos acusando de ser ladrão. Não, cara, não estou acusando de você de ser ladrão, mas eu preciso saber se você está gastando de 100 reais, se você estiver gastando 80 reais em festa, em 20 reais em palestras, eu acho pouco. Eu acho que você deveria gastar 60. A transparência não é só da prestação de contas, não é apenas um ponto que você leva para ou você está roubando, ou você não está roubando. São prioridades de gastos. Se você está gastando 80% da verba financiando o ônibus da galera para ir para a Uni, eu quero expor isso aos alunos. Vamos levar os seus alunos, vamos ver se eles concordam. E acreditem, o aluno médio não concorda em gastar dinheiro do diretório central para bancar ônibus, para a galera ir para a Uni, para ir para esses tipos de encontros, que são encontros partidários. É a reunião do pessoal com o PT, com o PCdoB, com o PSTU, com o PCB, PCR, e todas essas siglas que algumas estão por acabar, felizmente. Então, o aluno médio não vai concordar com isso e acredite, 90% dos centros acadêmicos ou DCEs gastam uma verba considerável fazendo isso. Pagando ônibus e ajuda de custo para levar seus alunos, que normalmente são filiados a alguns partidos que fazem ali a base da gestão, para esse tipo de encontro. São delegados, voltam junto com o partido, a ganha moral na juventude do partido, enfim, um absurdo. É uma cooptação total dos órgãos estudantis. O aluno médio não vai concordar com isso. Então, por isso, tem que pedir transparência. E focando nisso, eu não quero provar que você é ladrão ou que você é moleque, meu ponto não é esse. Eu quero mostrar que as suas prioridades dentro do movimento estudantil não são as que o aluno médio ao que os alunos querem. Então, cara, transparência é um ponto principal. Boas palestras, foco acadêmico, outro ponto, crônico da galera do movimento estudantil. O foco acadêmico deles é muito baixo. Marcam poucas palestras. Debates, então, é o maior problema de todos. É o cafezinho. Marcam um cafezinho do convidado do PT com o convidado do PSOL, com o convidado do PCdoB, com a doutoranda marxista, com o doutorando trotskista, e eles trocam uma ideia de debate em desmilitarização da PM, debate em terceirização, a lei de terceirizações. Isso não é um verdadeiro debate. Isso não é um debate. E, cara, o aluno médio, se você expor isso a ele, ele vai olhar e falar isso não é um debate. Qualquer pessoa razoável olha e fala isso não é um debate. Você tem que chamar pessoas que verdadeiramente discordem. Então, sempre se pode bater isso. Os DCEs e os centros acadêmicos, e só a ampla maioria, não trazem a pluralidade de ideias que devem existir no meio acadêmico. A gente não entra, e aqui, a gente não entra, nós, liberais, não temos como proposta entrar no centro acadêmico ou no diretório central para marcar palestras liberais. Isso não existe. Nós estamos aqui para trazer uma pluralidade de ideias. O liberalismo sempre se pautou por vias institucionais, pela pluralidade de ideias. Nós acreditamos que nós podemos vencer no debate de ideias. Se nós não acreditássemos nisso, cara, desiste, entrega a toalha e sai do jogo. Nós somos plenamente capazes de ganhar no debate de ideias. Então, eu chamo sim, chamo um liberal, chamo um marxista, chamo um conservador, chamo um trotskista, chamo um social-democrata, chamo um kinesianista, chamo uma escola de Chicago, chamo uma escola austríaca. Cara, vamos debater todo mundo. E essa pluralidade de ideias, se você fala com um aluno médio, o que você acha que ele vai preferir? Pluralidade do debate ou, pô, aquele blocão, cafezinho do PSOL, PC do B e PT? Cara, o aluno médio não vai ter dúvida sobre o que escolher. Além, outros pontos, que são pontos que nós exercemos quando proposta nossa do ano passado para a gestão. Cara, empreendedorismo jovem. É como abordar a empresa. Você tem que ter uma preocupação com todos os temas que você for defender. Porque, por exemplo, vamos levantar o tema, como sempre, empresas. Ah, empresa é ruim, empresa é malvado, empresa é tudo isso. Cara, algumas são. Nós já acreditamos em empresa, acreditamos na mola do empreendedorismo, acreditamos. Isso muda o mundo, isso muda a sociedade. Mas, cara, JBS, o quanto JBS Fudes ganha de dinheiro do governo, o quanto ela é subsidiada, o latifundiário. Ah, critica uma reforma agrária. Cara, mas a gente defende necessariamente o latifundiário, o que pegou a terra grilada, o que recebe subsídio do governo para que o produto dele seja mais barato e ele consiga competir lá fora por causa disso. Bom, eu não defendo esse tipo de latifundiário. Eu não defendo as grandes empreiteiras que recebem subsídios, subsídios do governo, que tem diversos estritos com o governo. Então, a gente tem que pensar muito. Eu defendo a empresa, eu defendo o empreendedorismo, mas não é esse tipo de empresa. Eu defendo, pô, empreendedorismo jovem. Cara, quantos alunos da universidade não querem, pô, sair dali com uma startup? Não querem fazer um aplicativo? Não querem fazer uma loja de doces? Já vi uma loja de roupa? Galera design, pô. Pelo menos na PUC, muitos alunos de design, pô, curtem fazer design de moda, fazer uma bermuda, fazer uma camisa, criar sua própria marca, uma identidade, uma logo, e o cara quer sair dali com uma empresa, uma pequena empresa, com uma marca. Ah, qual o problema? Isso é ótimo, isso é excelente, temos que incentivar isso. Vamos trazer workshop, vamos fazer um grupo de estudo, vamos trazer um palestrante, vamos financiar, vamos fazer um festival para expor roupas, um bazar. Cara, tudo isso é visibilidade. Esses alunos vão reconhecer, eles vão olhar aquela papo, vão falar, pô, é isso, isso influencia na minha vida, isso muda a minha vida. Não é a pauta do 10% do PIB da educação, é o festival de moda, é o bazar, onde eu vou poder expor minha roupa pela primeira vez, é o festival de doces, é um que nós estamos organizando na PUC, é um festival de doces, você abre inscrição para os alunos, e aquela galera, pô, que faz um doce para ter uma complementação na renda, uma renda extra, esse cara vai para a faculdade, vende doce ali, pô, vamos fazer um festival, a gente chama um patrocinador externo, a gente pega uma confeitaria local, pega uma empresa ali, ela dá um dinheiro para aparecer como patrocinador, e você usa isso como prêmio, então, aí você vai virar para o cara que critica tanto a empresa, você vai falar, pô, arranjei X mil da confeitaria local aqui, para patrocinar o nosso festival de doces, que vai ser prêmio para o aluno, você discorda disso? Você tem que transformar a pauta em algo palpável ao aluno, porque se ficar naquele discurso, empresa é ruim, empresa não é, empresa do bem, empresa do mal, o aluno já tem muito daquela coisa incutada na cabeça dele, do ensino médio, de que há grandes conglomerados, ah, ele está defendendo os grandes conglomerados, que grande conglomerado, o que, cara? Eu estou muito longe disso, agora, essa empresa chega para a gente, fala, pô, eu dou 3 mil aqui para patrocinar esse evento, você usa isso como prêmio para organizar, para fazer, cara, isso é ótimo, você está pegando a empresa e está trazendo benefício ao aluno, então você tem que focar isso, empresas na universidade podem ser boas, são ótimas, mas você tem que trabalhar as propostas nesse ponto, é para converter em benefício do aluno, é a empresa que vem e vai, pô, vai reformar um ginásio, vai organizar um campeonato com prêmios, então, enfim, são muitas coisas que você pode pensar, empresas, cara, são boas, tem que trazer benefícios e tem que ser focadas no aluno, você tem que pegar a proposta, converter e apresentar algo que agrade os alunos, além disso, tem esse ponto da, então, enfim, essas são algumas propostas que normalmente você vai defender, transparência, foco acadêmico, foco esportivo, como campeonatos, apoio às atléticas, que são comuns em diversas universidades, porque são órgãos estudantis normalmente ignorados pelo movimento estudantil, porque, pelo movimento estudantil mainstream, porque eles não aceitam que alunos queiram se reunir para fazer esporte, para zoar, para fazer uma música, para treinar, porque isso, para eles, é falta de consciência, de consciência coletiva, de noção política, ah, o país está em crise, o Cunha está fazendo desmandos na Câmara Federal e você está aí querendo jogar futebol, cara, uma coisa não impede a outra, então, pô, vamos ter uma boa relação com as atléticas, vamos apoiar, então, existem diversas propostas que um liberal vai defender que não são propostas liberais, você não está definindo a austeridade fiscal, mas são coisas que você acredita, você acredita que as contas têm que ser prestadas, você acredita que a faculdade, a universidade, deve ser pautada pela pluralidade de ideias, você acredita que as empresas podem trazer benefícios aos universitários, mas você tem sempre que trabalhar a sua proposta de forma que ela seja palpável e facilmente descompreensível para os alunos, cara, foge de espantalho, não deixem, não deixem que se criem espantalhos sobre você, que eles rotulem e que eles façam aos alunos a imagem sua, quem faz a sua imagem é você, trabalha bem suas propostas, saiba apresentá-las aos alunos, não fuja do debate, quando o cara começar a inventar mentira, cara, aparece e fala, cara, sei o que você está falando, não é isso, é isso aqui, pá, 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 simples, esclarece. E há também as propostas que usualmente são defendidas pelo movimento estudantil. Por exemplo, no diálogo universitário, eles acreditam muito que eles devem funcionar da mesma forma que eles funcionam com o governo federal. Vamos bater o pé, vamos fazer protestos, vamos sentar a bunda na reitoria, vamos sentar na porta do reitor, vamos fazer protestos, cartazes, tudo isso, e vamos conseguir tudo que a gente quer. E acabamos conseguindo nada, praticamente nada. Assim como os 10% do PIB da educação não conseguem. Enfim, eles aparecem muito mais do que tem resultados efetivos. E aí, bom, parabéns para a galera da UNB, da Aliança para a Liberdade, que foca exatamente no diálogo institucional. As universidades, elas têm conselhos universitários, elas têm órgãos, nos quais os estudantes têm vagas por terem sido eleitos, para que lá você possa expor suas ideias. Cara, o diretor, o reitor, os reitores, vice-reitores, a ampla maioria deles estão interessados em melhorar a universidade, estão interessados em atender as suas pautas. Se você chegar lá, pô, cara, isso aqui é razoável e se for factível, muitas vezes o cara vai aceitar, vai propor. Só que se você chega batendo de frente, dando porrada, revisticando coisas absurdas, você só vai ser ignorado. Então, o diálogo, você pautar o diálogo acima do enfrentamento, é muitas vezes um ponto super positivo no movimento estudantil e na relação com a sua universidade, com a reitoria da sua universidade. E é um ponto que, novamente, o aluno médio, quando você explica bem isso a ele, ele concorda, ele entende, ele vê que isso é factível. Então, por exemplo, ano passado, na nossa disputa de eleição, estava pautando a redução do bandejão na universidade. Redução geral do bandejão, na PUC, o bandejão é usualmente mais caro que nas outras universidades, até porque ele não tem subsídio do governo, ele é subsidiado pela própria universidade. E estavam defendendo uma redução geral do bandejão, porque isso afeta o aumento, o encarecimento do bandejão, afeta os bolsistas. E, de fato, afeta os bolsistas. E, de novo, aqui é um ponto que a gente não pode simplesmente abandonar ou esquecer a pauta que eles trazem. Porque isso é um hábito de boa parte das pessoas, como eu falei no início. Ah, ele defende a redução do bandejão? Isso é a pauta dele. Isso aqui não é a minha pauta. Eu vou defender o meu. Não, meu amigo, isso aqui é uma pauta. Isso aqui é importante. Isso aqui realmente afeta os bolsistas. Você tem que pensar, mas como é que você se diferencia? Como você se diferencia dele? Ele, como sempre, como é padrão desse tipo de movimento, vai fazer uma pauta absurda. se hoje o bandejão é seis reais, ele vai falar, eu quero que seja três reais para todo mundo. Irreal. Se a universidade está subsidiando e ela está aumentando e ela tem um motivo para aumentar, porque ela não aumenta de louca, é porque tem alguma coisa que está acontecendo. Ela não vai reduzir de todo mundo de seis para três. Mas, pô, peraí, se tem gente lá que come no bandejão que é para economizar para poder gastar no final de semana com, saindo mais ou com uma roupa melhor, é importante isso, mas não é prioridade. A prioridade é quem não está conseguindo pagar o seu próprio bandejão. Como é que a gente vai resolver isso? Então, que tal você propor algo mais factível, mais realizável, como a sobriedade no movimento estudantil que nós costumamos ter e devemos pautar? Pô, em vez de reduzir três reais de todo mundo, vamos reduzir só dos bolsistas. Mais fácil, você tem um impacto orçamentário menor e sua pauta se torna muito mais plausível do que era antes. Então, assim, cara, não vamos esquecer as pautas que o movimento estudantil traz. Algumas realmente são completamente loucas e irreais, mas algumas são factíveis, só que são boas, têm boas intenções, só que não são factíveis, não são realizáveis. Então, cara, vamos pegar e vamos realizar. Às vezes, você consegue realizar com patrocínio ou com ajuda de uma empresa de fora. Uma empresa que dê um aporte em troca de publicidade, uma empresa que faça alguma parceria e aí você consegue realizar. E é uma alternativa que eles não costumam pensar que eles não querem, que eles não querem, não cogitam a possibilidade de você trazer uma empresa para dentro da universidade. Mas você acha isso plenamente plausível. Então, cara, você tem que ter uma mente muito mais aberta, muito mais receptiva a diversas correntes do que o movimento estudantil normalmente tem. Então, cara, isso é super importante. Aí, cara, na nossa experiência, isso é o que eu acredito mais ou menos como movimento estudantil. A gente é focado muito mais para dentro da universidade do que para fora. as pautas dos nossos alunos são a nossa prioridade e as pautas nacionais são importantes, vamos lá, vamos reivindicar, vamos fazer coro. Mas, cara, não é o foco. O foco é o meu aluno aqui. Se todas as universidades focarem em melhorar as suas próprias universidades, as suas próprias realidades, melhora de todo mundo. Não precisa eu daqui estar preocupado com a universidade em Goiás. É importante que ela melhore, mas eu daqui sou muito mais capaz de mudar a realidade da PUC-Rio, a realidade da minha universidade do que uma realidade distante a dois mil quilômetros que eu não tenho a ideia do que está acontecendo. Enfim, no nosso caso específico, de como começar, como fazer ali ter um início ao movimento. Hoje nós somos atual gestão do Diretório Central, mas, pô, eu disputei eleições de centro acadêmico, centro acadêmico do direito, que é o meu curso, perdi três antes de ganhar. Perdi quando o Calouro, perdi no terceiro período, perdi depois no quinto mais tarde. Pô, Pedro, tantas derrotas consecutivas? Sim, são derrotas. Pô, em 2010, 2011, o movimento liberal era incipiente. Hoje, nós ainda temos uma expressão, nós de fato crescemos muito. Hoje, por sempre, a gente recebe uma turma de Calouro. Tem um, dois liberais, liberais, cara que leu Mises, que leu os institutos, leu o livro, mas em 2009, 2010, não entrava as pessoas convictas em ideias. Então, foi importante para ganhar experiência, manter um grupo coeso, e, cara, você vira um estandarte, você vira uma flama. Isso é muito importante. É que nem um conceito de guerra. O soldado está perdido no campo de batalha, está andando de um lado para o outro. Será que o meu exército perdeu ou será que o meu exército ainda resiste? O que ele olha? Se a bandeira ainda estiver de pé, quem dá uma resistência, o cara ainda sabe quem procurar, ele sabe onde se reunir, ele sabe onde há uma alternativa. Então, cara, se você estiver ali constantemente, marcando posição, colocando suas ideias em pautas, você impede que qualquer gestão também, primeiro, se radicalize, porque você vai estar sempre ali controlando, sempre ali, reclamando, criticando, fazendo o verdadeiro papel de uma oposição, um papel propositivo, um papel benéfico de uma oposição, que é regular, que é fiscalizar uma gestão, e você está mostrando a todo mundo que eventualmente discorde da gestão de amigo, estou aqui, estou aqui, precisou, cara, quer se juntar, quer trazer suas ideias, quer construir algo diferente, a gente está aqui, então é importante, extremamente importante, que se marque essa posição. Então aí nós tivemos essas derrotas consecutivas, depois ganhamos, ganhamos muito bem, na PUC a gente ganhou no Centro Acadêmico de Direito, a primeira vez que ganhamos, por quase 400 votos, já cinto e pouco, depois de tantos anos desgastando a gestão, tivemos uma vitória sólida, consistente, e aí passamos dois anos no Centro Acadêmico de Direito, isso é um ponto positivo, da mesma forma que é muito difícil da PUC eu mudar o Brasil, é muito difícil você começar querendo mudar o seu Diretório Central de Estudantes, vamos aos poucos, vamos devagar, que nem, pô, a S, o ex-candidato a presidente, foi governador, a Alck, o ex-candidato a presidente, foi governador, então, cara, vamos começar aqui, no que está mais próximo, vamos começar aqui, no Centro Acadêmico, vamos ver quais são as propostas, como vai funcionar, você forma um grupinho no seu curso, se todo mundo se der ao trabalho de formar o seu grupinho no seu curso, daqui a um tempo, você, pô, entra em contato com a galera de Economia, entra em contato com a galera de Engenharia, de Ciências Sociais, de História, você vai vendo que em cada curso tem um pequeno núcleo, e aí, pô, você vai disputando invariavelmente um ou outro, você vai ganhando algumas gestões do Centro Acadêmico, faz o bom trabalho que deve ser feito, que eu confio que nós somos plenamente capazes de fazer, um trabalho que agrade aos alunos, que traga novas ideias no mundo estudantil, e aí, quando você cria uma base sólida, aí sim, é o momento de se disputar o diretório, um diretório de estudantes com chances reais de vitória. Eu não descarto totalmente a possibilidade de se disputar um DCE, ainda que a derrota seja certa para marcar a posição, acho positivo, mas eu acho que durante um tempo isso é uma função secundária, a função primária é pautar o seu Centro Acadêmico, é pautar o que você quer fazer de bom ali. Tem que mostrar trabalho, tem que mostrar, tem que, e cara, quando você conseguir, ganhou a primeira gestão, cara, faça, pô, pela sua vida, dedique-se, sim, de verdade, honre o voto, para não se igualar a eles, faça por merecer e seja reeleito. E a partir daí, cara, você constrói sua gestão de DCE, sua chapa de DCE, uma força política dentro da universidade, não se limite à sua zona de conforto, como, ah, meu núcleo, eu sou forte na engenharia, de exatas, sou forte em economia, vamos juntar aqui, vamos correr atrás com isso. Cara, não, 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 se você defende a polaridade e a representatividade, você tem que abranger o máximo de cursos possíveis, você tem que procurar um aluno em história, em ciências sociais, em cursos de humanas que normalmente, né, e infelizmente, hoje são mais doutrinados, mais cooptados, você tem que puxar a luz, você tem que marcar presença, você tem que ver qual é a pauta, o que é que esse curso precisa? O que é que esse curso precisa? Você tem que pensar, ah, na universidade como um todo, você não trabalha para um segmento, você não trabalha para o seu eleitorado, você trabalha para a universidade como um todo, independente de, ah, mas esse foi o curso que me elegeram, não, amigo, todos os cursos se elegeram, em todos os cursos vai ter gente que vai gostar de você, que vai gostar das suas propostas, que concorda com você, não importa se ele é um no meio de 200, você também deve focar em todos esses cursos e suas diferentes demandas. Então, você tem que se enraizar, tem que fazer esse tipo de trabalho que é longo, é difícil, mas é extremamente importante. E é isso, cara, para você conseguir puxar esse tipo de, conseguir se enraizar, você tem que ser uma pessoa maleável, dialogável, acredito que o movimento estudantil é um lugar que as pessoas têm ideias muito fortes, que é algo típico dos jovens, o cara é muito de direita, o cara é muito de esquerda, o cara é muito radical, convicto nas suas ideias, mas eu acho que o diferencial, se você quer fazer um papel assim, agregador, se você quer trazer algo diferente para a universidade, é sempre se pautar no diálogo, cara, converse com todas as correntes que queiram conversar com você, assim, claro, você tem suas pautas, nunca abra mão delas, você tem sua ideologia, você tem suas ideias, tem o que você defende, mas não deixe de conversar com as pessoas, de dialogar, de ser uma pessoa tranquila, razoável, o aluno médio não gosta de histeria, de berro, de acusação pesada, esse clima pesado e hostil afasta o aluno, e é exatamente o aluno médio que você quer trazer, então, cara, seja uma pessoa serena, converse com todos, não há necessidade de acusações pesadas, de baixar um livro de qualquer campanha, de qualquer embate ideológico, embate político, vamos manter o alto nível, é positivo, o aluno reconhece esse trabalho, naturalmente, não é para ninguém aqui ser bunda mole, não é para deixar de marcar sua posição, mas com quem quiser dialogar, vamos dialogar, até porque, nesse ponto de ampliar, né, o eleitorado, o aluno médio, de trazê-lo para dentro do, 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 da campanha, né, do processo eleitoral. Muitas vezes, esse mainstream, é, do movimento estudantil, ele se beneficia muito disso, ele se beneficia da desmobilização do corpo estudantil. Foi um ponto, até que a gente iniciou a campanha ano passado, foi como nós, pontapé da campanha, virava para o aluno e perguntava, você, boa tarde, você conhece o DCE? Você sabe o que é o DCE? A gente fez uma pesquisa, fizemos uma pesquisa ano passado online, 80% dos alunos não sabiam o que era o DCE. E aí, o pessoal ganha, o movimento estudantil ganha na desmobilização, ele sabe que os alunos não vão se mobilizar, porque eles não sabem nem o que é, que eles não vão saber, é, falar, isso é bom, isso é ruim, porque o aluno não conhece, como é que você vai virar? Essa gestão é ruim, mas ele é ruim por quê? Não há um parâmetro. Então, cara, o primeiro ponto é esse, se você não conhece, é ruim, ele já pecou, ele já falhou. Se os alunos não sabem o que é o DCE, o DCE já falhou, ele não foi comunicativo, ele não abrangeu os alunos, ele não representa os alunos, tudo isso é ponto negativo para ele, você pode expor. e, novamente, eu aposto que 90% dos centros acadêmicos e dos DCEs, sendo acadêmico não, na verdade, centro acadêmico até costuma ser conhecido pelo curso, mas se você perguntar para o aluno médio se ele sabe o que é o DCE e o que um DCE faz, ele não vai saber, vai ter a menor ideia, vai se perder, pode testar, procura um aluno médio, amigo, você sabe o que é o DCE, o Diretório Central de Estudantes? Não sabe. E eles ganham, ganham nessa desmobilização, para eles é positivo. Então, outro ponto é esse, mostrar que os atuais DCEs, que os alunos não conhecem, e você tem que trazer esse eleitorado, você tem que abrir ao máximo a campanha, cara, você traz eleitorado, traz gente, porque o aluno médio não concorda com as ideias que essa galera defende. Por exemplo, o PSTU é relevante no movimento estudantil, e os caras não conseguem eleger o deputado federal. Como é que a sociedade concorda com eles? Não, não concorda. Só que as pessoas não sabem o que eles estão fazendo, não sabem o que eles fazem, como funcionam, o que eles defendem. O PCR, o Partido da Causa Revolucionária, que partido é esse? Não elege um cargo em lugar nenhum de legislativo. Chega no movimento estudantil, é relevante, tem delegados, força política, o PCdoB, o partido satélite do PT, partido completamente secundário na política nacional, é a corrente majoritária do movimento estudantil há 27 anos. Há 27 anos, a UNE tem um presidente filiado ao PCdoB, a maior parte das uniões estaduais estudantis, as UEEs, são dominadas pelo PCdoB. Meu Deus, é impossível. Alguém acha factível que o movimento estudantil, que o eleitorado estudantil, esteja tão dissociado do eleitorado geral da sociedade? Não. É porque o eleitorado não sabe o que está acontecendo. Os alunos não sabem o que está acontecendo. Então, o movimento estudantil, que se diz tão representativo e democrático, ganha e se beneficia da desmobilização e da desinformação do eleitorado, do eleitorado, dos alunos sobre o trabalho do DCE. Então, um ponto positivo é, cara, começar a divulgar o tema DCE, levar aos alunos o tema DCE. Foi assim que nós demos um pontapé inicial na nossa campanha no passado. Antes mesmo da campanha começar, nós fizemos essa abordagem, não abordagem de campanha, não estávamos pedindo voto, não estávamos clamando voto, achar para A, B, C ou D. Estávamos perguntando, aluno, você sabe o que é o DCE? Você sabe o que ele faz? E com esse tipo de abordagem, você vai despertando interesse nas pessoas e elas vão vendo que os DCEs do Brasil, em sua ampla maioria, são absolutamente incompetentes. Enfim, essa foi a forma como a gente conseguiu ganhar. Ano passado, a gente fez um núcleo coeso, ideologicamente, e isso é positivo para que você tenha um grupo eficiente de trabalho, você não tenha tanta discussão, você tenha pessoas que saibam conduzir um trabalho de uma forma amistosa. Temos uma pluralidade de ideias, é sempre importante trazer, de novo, isso de bloco fechado, de uma ideologia só, pautando uma gestão, pautando uma chapa, é coisa da esquerda anacrônica, essa esquerda de movimento estudantil, que é um bloco. Nós não somos um bloco, nós temos um núcleo coeso, uma meia dúzia, uma quantidade de pessoas que formaram, que deram um pontapé inicial, que colocaram algumas premissas, algumas pautas principais. Cara, todo mundo que quiser construir, dependente de ideologia, se for uma pessoa dialogável, que queira trazer uma pluralidade de ideias, isso vai positivo. Pô, na uma diretoria acadêmica, você quer marcar debates, um cara ali, de esquerda, pessoal, marxista, dialogável, queira construir com você, é ótimo. Pô, você vai chamar um liberal, um austríaco, um conservador para debater, o cara vai chamar um marxista, vai chamar alguém para discutir uma visão oposta, cara, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, vocês estão fazendo um debate de verdade. Mas a questão é essa, a pessoa tem que concordar em pluralidade, que foi uma premissa que o seu núcleo coeso colocou. Você também colocou em pauta o apartidarismo. É uma coisa que no movimento estudantil o mainstream discorda completamente, diz que não existe apartidarismo, todos nós somos um pouco partidários. Ah, mas não é só porque cada um é um pouco partidário, também a gente vai chutar o balde que nem eles fazem e dar dinheiro do DCE para bancar filiado do PT e Congresso Nacional discutir mil coisas relacionadas quase que única e exclusivamente aos seus partidos ou às suas ideologias. Então, cara, basicamente eu acho que é isso, acho que é mais ou menos por aí que a gente se pauta como gestão, tudo aquilo que eu falei de proposta, o que nós estamos tentando fazer, sempre sendo abertos, convidando os alunos, se abrindo para porrada também, para tomar crítica, sempre discutir, porque isso mobiliza o aluno. Um dos fatores que nos fez este ano, quando já estamos, sermos mais conhecidos, foi um embate com a oposição que vinha discutir, vinha debater, o que é extremamente positivo, a gente rebatia, discutia na internet, e o aluno passou a ver o que era o DCE até a partir dali. Ali, mais do que antes, ele começou a ver o que é o DCE, como ele funciona, quais são as ideias que as pessoas defendem. então, acho que no geral é isso aí, espero que tenha suprido a maior parte das dúvidas das pessoas, é um breve relato meu, da minha experiência, para disputar isso, e agradeço novamente o EPL, abre para perguntas, né? É, então, o pessoal aqui fez umas perguntas no evento, aí eu vou repassar elas aqui para você, pode ser? Show, estou abrindo aqui o Facebook também para dar uma olhada. Então, aqui, a primeira pergunta é do Raul Leão, ele perguntou, foge um pouquinho do tema, mas, como convencer e explicar para as pessoas mais leigas, ou então para aquelas que são mais doutrinadas, que o liberalismo não é favorecer grandes empresas, ou outros pseudo-argumentos, incluindo dizer que as próprias grandes empresas são contra o livre mercado, etc. Bom, tranquilo, vamos tentar responder aí, acho que, acho que já tangei esse aí o tema, mas, vou voltar nele. É, cara, nesse tema, nessa questão do liberalismo, favorecer grandes empresas, e, incluindo dizer que as próprias grandes empresas são contra o livre mercado. Se você entra nesse debate de, ah, as grandes empresas são contra o livre mercado, o livre mercado é isso, o livre mercado, na verdade, é aquilo, de novo, isso não é a pauta do movimento estudantil. O aluno não está interessado em saber se as grandes empresas são contra o livre mercado, se o livre mercado é cooptado pelas grandes empresas, ou se a culpa é do governo que tenta cooptá-las para seu benefício próprio. por exemplo, esse ponto de que explicar que você não quer favorecer grandes empresas e explicar que as grandes empresas são contra o livre mercado. Eu acho que entrar nessa discussão é seguir a pauta que eles querem, é levar a discussão para um lado ideológico, um lado abstrato, teórico, que não é o foco. Essa discussão não interessa ao aluno médio, ele não quer saber no geral se as grandes empresas se encontram o livre mercado, se é o governo que coopta o livre mercado ou se é o mercado que coopta o governo. Não é isso que interessa a ele. Quando você entrar no tema da empresa, foge desse lado que é o lado que ele quer, que é aquela discussão teórica abstrata. Você vira e mostra, como eu falei antes, que as empresas podem trazer benefícios para dentro da sua universidade. através, a empresa pode patrocinar um festival de doces, um concurso, um concurso de pesquisa, de premiação, de campeonato. Nós estamos, por exemplo, essa semana tive uma reunião com uma empresa que quer reformar uma fachada de um hotel. E, pô, quis fazer um campeonato, um concurso entre os alunos de arquitetura para dar um prêmio e eles ajudam na fachada, tem um prêmio em dinheiro. Ué, você... vira para o cara e pergunta, essa empresa que está se envolvendo aqui, ela está prejudicando os alunos ou ela está beneficiando os alunos? Não está cobrando nada do TCE, não está cobrando nada dos alunos. Está dando uma oportunidade que o cara, pô, tem um trabalho inicial numa fachada de ganhar dinheiro, isso é ruim? O cara que patrocina um festival de doces está fazendo algo negativo para os alunos, uma parceria, um desconto? Restaurantes perto da universidade, você vai lá, negocia descontos com eles mediante apresentação de carteirinha, você está envolvendo as empresas, você está trazendo prejuízo aos alunos ou benefícios? O aluno médio, qualquer pessoa razoável, vai olhar e vai ver, cara, isso é benéfico, isso é positivo. Poxa, empresas têm um lado bom, não são tão ruins. Então, é como saber abordar. Foge dessa discussão teórica que é furada e foca nos benefícios práticos, próximos e reais que uma empresa pode trazer. Eu acho que a abordagem é essa. Você tem que criar a sua própria abordagem e fugir da deles. Obrigado, Raul. Opa! Aí, agora, a pergunta do Nicolas Paola, ele perguntou, como conquistar espaço de forma saudável em universidades que já possuem movimentos estudantis de esquerda com uma longa história de conflitos entre si até? Certo, certo. Acho que foi um caso até da UNB, da primeira vitória da Aliança para a Liberdade, lá, que havia sete chapas de esquerda, PSTU, PSTU, PSOL, PT, e cada uma pautando a sua, a Aliança para a Liberdade correu por fora, bateu os 20 e pouco por cento dos votos e foi eleita. Eu acho, e depois acabou se unindo, você tem que ter uma preocupação com isso, porque às vezes você começa uma campanha muito cedo, com muita antecedência, e você se mostra como uma força política real que tem chance de vencer, a esquerda que é fragmentada e normalmente, e é extremamente comum que ela se auto-flagela, que ela se destrói e cria um embate entre si, os caras também tem um puta fara político para olhar, ver que tem chance de perder, se unirem e dificultar cada vez mais o trabalho. Então, acho que cabe observar a realidade política um pouco de cada universidade e se você ver que é isso, há chance de eles se unirem, cara, começa a campanha, faz o seu trabalho ali na de chave, chegando mais perto da campanha, você entra, que tem pouco tempo para eles se articularem nisso, ou eles vão desdenhar da sua força política, não acham que ela, vão achar que ela seja tão real, vão achar, ah, eles vão ficar em quarto, vão continuar a nossa disputa. E aí você se mostra como uma alternativa real. Outra alternativa é você ter um diálogo aberto e de pouco combate a eles, porque o homem, ele se pauta muito pelo ódio, pela raiva, em todos os lugares, em todos os âmbitos possíveis. Então, se todos esses, essa galera fragmentada, começar a te odiar, começar a ver que você é um inimigo em comum, pronto, aí você deu o maior motivo para eles se unirem, que é o ódio a você. Então, se você for um cara tranquilo, como eu disse, sereno, a gente se pauta de forma sóbria, tranquila, no movimento estudantil, você pode tranquilamente dialogar com todos eles, evitar qualquer ódio e aí quando chega a época da campanha, cara, aí você cai para dentro, disputa mesmo e, pô, só bala de prata para ganhar. Acho que a minha dica vai mais ou menos por aí. Tranquilo, agora tem mais duas perguntas aqui. Uma é do Felipe Frumont. Amigo pessoal. Para quem não almeja carreira política, vale realmente a pena engajar-se politicamente em órgão de representação estudantil, disputar centro acadêmico, DCS, disputar de cargos, em especial em ambientes amplamente hostis a qualquer forma de não esquerdismo como a UERJ. Porque o Aliança pela Liberdade, como você já citou, da UNB, parece uma experiência tipo única do gênero. E a juventude universitária, especialmente na universidade pública, parece uma causa perdida. Em termos pragmáticos, o liberalismo vale como bandeira ostensiva na universidade ou não é melhor só estudar e resolver na própria vida? Então, tranquilo. Foi a pergunta do Felipe Drummond, né? Isso, isso. Então, tranquilo. Felipe, a gente já teve, acho que até algumas vezes a gente teve uma leve... Já conversamos um pouco sobre a questão. Eu acho que depende muito do... do intuito da pessoa mesmo. Se o foco dela é estudar, é estudar, resolver a própria vida e ficar fora disso, acho completamente plausível. Mas, como eu disse, nós temos uma geração de liberais que está surgindo. Antigamente, a galera que batia de frente com o esquerdismo, com a esquerda no movimento estudantil, era muito apenas por discordar da esquerda. Não havia uma proposta coesa, ideológica, com novas ideias trabalhadas e bem pensadas. Eu acho que o homem é político e se ele tem interesse por aquilo, é muito difícil ele abandonar. E você sabe muito bem disso em alguns pontos e muito nós sabemos, falamos, ah, eu não discuto mais na internet, não vou mais me estressar com isso, dá três dias estar discutindo de novo. Então, eu acho que não há por que negar essa vontade da gente que quer pautar nossas ideias. Se nós queremos mostrar que existem alternativas e algo diferente, eu acho que vale sim um enfrentamento, que vale o desgaste. E, naturalmente, a gente sabe que o ataque de volta da esquerda é consideravelmente pesado e que muitas vezes você perde amizades. Então, eu acho que quando o ambiente é mais ou menos esse, você tem que se pautar ainda mais na sobriedade, pouco enfrentamento pesado, direto, com acusações, para evitar esse tipo de coerção social que a esquerda faz, que o movimento estudantil misto ainda faz, de perseguir, cercear, humilhar, desmerecer as pessoas que fazem o embate ideológico, você tem que tentar diminuir isso, mostrando que você traz apenas pluralidade de ideias, que você é intrinsecamente benéfico ao movimento estudantil, você traz algo diferente, ainda que eles não concordem com isso, é algo que é óbvio para 90% das pessoas, e existem pontos positivos em disputar o CA, se você conseguir ganhar, melhor, ainda mais, você faz um network muito bom, grandes amizades, você se aproxima de pessoas, você ganha uma maturidade em planejamento, em relação interpessoal, cara, você se relacionar com pessoas dentro de uma chapa, de uma gestão, não é fácil, você fazer gestão é ainda mais difícil, todo o planejamento, execução, o network é ainda mais amplo que você faz, tudo isso é benéfico para a sua vida pessoal, te engrandece como pessoa, esse próprio enfrentamento ideológico te escancar algumas realidades, você começa a perceber o modus operandi de boa parte dos movimentos sociais, de boa parte da política brasileira, então assim, eu acho que é engrandecedor e esclarecedor, eu acho que agrega a pessoa, agora é claro, se você está em um ambiente tão hostil, eu acho que vale disputar ali uma vez, tentar uma vez, talvez duas, conhecer algumas pessoas, talvez, às vezes, nem focar tanto na disputa, mas ao menos no embate, numa fiscalização de oposição, contanto que não comprometa a sua vida acadêmica, não comprometa a sua vida pessoal, eu acho que manter um nível de embate não tem problema algum, acho que realmente varia muito de cada realidade da universidade, do quanto de engajamento a pessoa quer ter, mas no geral, eu sou um exemplo de quem gasta bastante tempo com isso, que persiste nisso, então eu acho que é algo que eu acredito e que fica um pouco difícil sair disso, mas acredito que existam esses meios termos que eu falei aqui. Obrigado, Felipe. Apareceram mais duas perguntas aqui, além da próxima, então eu vou perguntar aqui, essa agora é do Rodrigo Requena, outro amigo pessoal aí, que ele na verdade falou que se der tempo que ia perguntar duas coisas, a primeira é como manter a base para uma vitória de uma frente liberal ou não de esquerda no DCI, centro acadêmico, para que ela deixe de ser pontual e passe a se consolidar, não dependendo só de uma geração, mas que, entendeu? Se não tenha durante a faculdade. Luiz? Oi? Ah, sim, sim, sim. É. Ah, quer que eu responda uma por uma ou respondo as duas de uma vez? Uma por uma? Ah, pode ser as duas de uma vez, então. A segunda é como lidar com o fato de que o aluno que não é de esquerda naturalmente liga menos para os DCS, centros acadêmicos que aqueles da esquerda convicta, que votam em gestão de esquerda por piores que elas sejam. Tá, certo, perfeito. Bom, como manter a base, é uma... é uma... eu acho que aqui eu vou entrar um pouco no meu chute, no meu achisco, no meu feeling político, porque não foi algo pelo qual eu ainda passei, eu acho que o núcleo coeso é importante, inclusive o Rodrigo, que aqui fez a pergunta, disputou comigo algumas eleições, foi presidente do Centro Acadêmico de Direitos na nossa primeira vitória, são alguns anos já de muita amizade, e eu acho que a gente precisa ter um núcleo coeso, você precisa ter algumas pessoas que acreditem nas mesmas ideias que você, que estejam tão engajadas quanto você, e que queiram tanto quanto você que aquele projeto dê certo. Se for só você e as outras pessoas forem alianças pontuais, pô, ele discorda muito, mas vamos aliar aqui só para derrotar esse cara, a própria ideia já diz, se é só para derrotar esse cara, se você foi derrotado, passou a eleição, não há mais mochil para que você se mantenha unido. Então é importante você ter um núcleo coeso que de tempos em tempos faça um movimento de expansão, de agregar mais pessoas ao seu redor para uma eventual vitória e uma eventual derrota. Passando isso, na vitória, manter todo mundo unido dentro de uma gestão, se foi derrotado, você tem que ter aquele núcleo coeso. E uma coisa que eu percebo e que me parece ser o mérito até da UNB, você tem o DCE e a aliança pela liberdade não é só uma chapa, é também uma entidade que funciona, que pode funcionar em paralelo dos dois. Então você pode sempre ter uma organização liberal, uma entidade, um órgão liberal que funcione dentro da universidade como na qualidade de grupo de estudos, de confraternização de pessoas da mesma ideologia, enfim, um órgão que mantenha esse papel permanente de confraternização e você tem o DCE. esse grupo vai ser sempre um reduto liberal onde você vai estar sempre confraternizando, reunindo, estudando e mantendo esse trabalho permanente. De tempos em tempos, esse grupo pode se transformar em uma chapa, disputa o DCE, se ganhou, vira gestão, se perdeu, é um reduto liberal. Eu acho que essa separação entre DCE e um órgão que funcione como um reduto liberal, eu acho que ele serve para conciliar bem essa frente, esse trabalho permanente de uma frente liberal. Do segundo ponto, como lidar com o fato de que a ONU que não é de esquerda naturalmente liga menos para DCA e DCA, você tem que pensar em como fazer com que esse aluno se interesse. Não tem jeito. O ser humano funciona por interesse. E ele, de certa forma, não é errado. Se você não oferece nada que lhe seja interessante, se você não tem propostas que agradem e mobilizem a comunidade acadêmica, você não está preparado para ser uma chapa competitiva de DCA. Então, você tem que procurar muitos nichos, por exemplo. Aí existem alguns interessados em marketing, mas a universidade não tem nada para isso. Uma proposta. Criação e organização de uma líbia de estudos de marketing. O aluno que gosta daquilo vai olhar e vai perceber que isso não interessa. O aluno que gosta de meio ambiente, tem uma preocupação com a causa da natureza e você quer ter um campus mais consciente, tem propostas de reciclagem dos textos da universidade, tem pautas nesse sentido, o aluno vai se interessar se você tem pautas de campeonato, de esporte, de disputas, de apoio às atléticas, a galera de esporte, os atletas vão se interessar. Então, eu acho que você entra num trabalho enraizado de nichos. Você tem que procurar nichos, você tem que elaborar propostas que atinjam esses nichos. E aí você vai despertar o interesse do eleitorado que normalmente não se interessa. acho que isso responde mais ou menos o que eu diria. Agora tem mais duas perguntas do Felipe Drummond, ele voltou para te perguntar de novo. Olha ele de volta. Primeiro, ele falou que o Pondé escreveu em 2014 sobre a dificuldade de marketing e atração do movimento liberal universitário enquanto a própria falta de atrair mulheres, jovens, estudantes que simpatizem com a posição liberal. Para que a direita liberal universidade não virem um grupo de RPG ou uma rodinha de metaleiros ou um grupo de estúdio de filosofia analítica, quais são suas sugestões? Há uma real dificuldade em captar o público feminino para o movimento liberal? Certo. Tem outra aqui que é se você concorda com a sugestão do Pondé, que é o canal para uma direita festiva é fale de liberdade do sofrimento humano de corpo, escuta documentários, diga que a vida não tem sentido mas que a beleza existe. Não se vista como Sheldon viagem para a Islândia e, pelo amor de Deus, não fale de economia. As meninas detestam a economia, essa ciência é triste porque atrapalha a alegria da vida. Vamos lá que isso aqui é um tema polêmico, em alguns pontos. Eu discordo um pouco do Pondé nessa fala final, por exemplo, de economia. Eu acho que existem pessoas que querem falar de economia, existem mulheres, existem homens, existe todo tipo de pessoa, existem nichos dentro delas, de todos os gêneros, de todas as classes, de todo mundo, existem ali pessoas que gostam de economia e querem debater a economia. Então, eu não acho que seja uma questão de meninas detestam a economia. Agora, eu acho que você não pode estar 100% do tempo falando de economia, assim como você não pode estar 100% do tempo falando de academia e de malhar. Eu acho que é saber abordar as pessoas com o que elas querem ouvir. Nem todo mundo quer falar de neoliberalismo, austeridade fiscal, ou qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que é saber abordar seu eleitorado. Agora, eu concordo com o Pondé no primeiro ponto de que você não pode pautar um movimento, uma direita liberal, que seja uma rodinha de metaleiros, grupo de estudo filosofia, que seja algo tão limitado. Mas aí, entra em parte um demérito da direita e, às vezes, o mérito da esquerda. Há uma preocupação real muito maior dentro da esquerda. Às vezes, é uma preocupação falsa, é uma preocupação apenas da boca para fora, mas também existe uma preocupação por vezes real do empoderamento da mulher, de dar o espaço para que a mulher participe da política. Isso é importante porque, sim, já lidei com bastante gente em universidade, em movimento estudantil, e existem muitos homens que tratam a mulher como um papel secundário dentro de uma gestão, dentro de um grupo político e não deve ser assim, nem pode ser assim. A mulher tem que ter um protagonismo, tem que ter espaço e, quando ela tem espaço, ela se sente perfeitamente confortável para falar de economia, para falar de filosofia ou, se não for do interesse dela, para falar de design, para falar de comunicação ou para falar de qualquer coisa, como qualquer homem faria. acho que é uma questão de a gente saber ter maturidade para lidar com isso, afinal, às vezes é patético você ter um grupo só de homens, aí, assim que entra uma mulher interessada, todo mundo já pensa em arroizar, em enxergar, ou seja, encaram ela apenas por esse lado e não encaram como uma pessoa que veio para agregar, veio para trazer novas ideias, e muitas vezes é aí, é aí que a rodinha de metaleiros, é aí que os homens erram, quando eles têm apenas essa visão das mulheres. Então, eu acho que é uma parte de falha do movimento de direita que está aprendendo melhor ao longo dos últimos anos a lidar com isso e ainda tem muito a melhorar nesse ponto. Por isso, é extremamente importante que a gente saiba expandir nossa base, nosso núcleo, temos que ter homens, mulheres, gays, todo tipo de, todas as pessoas que queiram participar, você tem que dar o devido espaço e, pô, em real, participação dentro de qualquer grupo, porque todos têm interesses e todos têm, tem focos objetivos. Opa, tranquilo. Agora, a última pergunta aqui é do Felipe Barbosa, ele perguntou que até que ponto o movimento estudante ou liberal precisa ser apartidário no sentido de não ter e não permitir filiação a partido político ou somente no sentido de não usar o cargo do DCE para beneficiar um partido político. Não apoiar como DCE um candidato ou partido, mas poder apoiar individualmente cada um do DCE. Certo. Por exemplo, tem algumas alas que entendem apartidarismo como ninguém filiado a partido político pode participar da gestão. Discordo radicalmente. Acho que isso é um absurdo, até porque, naturalmente, se uma pessoa tem interesse pela vida partidária, por defender um partido, por entrar de cabeça na política, ela não vai se interessar por participar do seu centro acadêmico, do seu DCE. Ou, às vezes, a pessoa que tem interesse em participar de ser aula no DCE tem boa chance dela querer participar também de um partido. Então, eu acho que as pessoas não... você pode ter pessoas que sejam filiadas a partidos. Só que a gestão, a chapa, o órgão, tem que ser apartidária. Ele não pode se pautar por nenhum partido. Normalmente, a esquerda usa isso como suprapartidária, acima dos partidos. Eu não gosto muito do termo, porque, por exemplo, se você tem uma gestão que tem PT, PCdoB e PSOL, é uma gestão suprapartidária, está acima de qualquer um desses partidos. só que, na verdade, é uma coligação suprapartidária. Então, eu acho ruim. Eu acho que você pode ter membros, uma variação, e, como tudo na vida, não é uma 880. Tem níveis que são... Ah, nós temos alguns filiados, nós temos algumas pessoas que participam de partido político e participam da gestão. E tem também aquele nível que é nítido de quando o núcleo de toda uma gestão é vinculado exclusivamente a um partido ou a uma corrente ideológica. Bom, aí você deixou de ter filiados e você passou a ser uma gestão filiada. Agora, você, claramente, você é uma gestão que tem uma inclinação que se vale da instituição para beneficiar um partido. E aí, está completamente errado. Eu acho que, obviamente, o DCE não pode apoiar nenhum tipo de candidato ou partido, mas, individualmente, as pessoas podem. Agora, convenhamos, nós temos 10 membros, digamos, você tem 10 membros de uma gestão. Os 10 estão apoiando o mesmo candidato. Tem algo de errado. Pega mal ou não está sendo muito, muito incrível. Agora, é claro, se você tem dois apoiando, sei lá, Dilma, dois apoiando Aécio, dois apoiando Marina Silva, ou tanto apoiando ela, se você tem um mínimo de mix, pronto, você vê que você tem filiar, você tem individualmente membros que apoiam, mas não é uma posição institucional. E, às vezes, até porque nós muitas vezes estamos em uma estrutura mais organizacional, um DCE, como, digamos, diretores, presidentes, coordenadores, a gente tem que compreender que, muitas vezes, a imagem da pessoa vai se misturar com a imagem institucional. E essa pessoa tem que ter, sim, um cuidado para que, quando ela se posicione pessoalmente, isso não pareça uma visão institucional. eu, como presidente da gestão, tenho tentado fazer isso, você descobre que é um campo muito difícil, muito limítrofe, mas o importante é fazer esforço. Todo mundo falha, às vezes, você perdeu um pouco o limite, mas o importante é ter em mente que isso deve ser separado. Acho que, mantendo cada coisa no seu canto, a gente faz nosso discurso do apartidarismo, que é na não vinculação de um DCE a um partido, se mantém coeso e se mantém sólido. Acho que é isso aí, Luiz. Obrigado, Felipe, todos os demais participaram. Então, gente, isso aí, essa foi a nossa palestra, mais uma do Conectados pela Liberdade, um liberal no movimento estudantil com o Pedro Duarte. Eu deixei a página dele no Facebook e nos comentários do YouTube. Está também no nosso evento, então, quem puder dar uma ajudada, curtir, para ser ligado nas ideias do Pedro, no que ele vem fazendo. E é isso, gente. Muito obrigado por assistirem a palestra. Não se esqueçam que daqui 15 dias, na quinta-feira do dia 27 de agosto, a gente vai ter uma outra palestra com o Guilherme Macolossi sobre jornalismo e a Patrulha da Esquerda, às 7 horas. Já, já, a gente vai criar o evento no Facebook, deixar tudo certinho. Desculpa qualquer coisa na transmissão, a gente teve um pequeno atrasinho de uns 5 minutos, mas faz parte. Então, boa noite, gente. Boa noite, Pedro. Agradecer de novo por você ter cedido o seu tempo para explicar melhor esse lado das universidades no Brasil. Nada, eu que agradeço. Obrigado, Luiz, EPL, Conectados, e todo mundo que participou, ouviu, perguntou. Obrigado a todo mundo. Valeu mesmo, galera. Valeu, gente. Abraço. Obrigado. 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 Obrigado.